O mutualismo é uma relação ecológica interespecífica, onde há a associação de duas espécies diferentes que obtêm para si benefícios. A animação mostrará uma relação de protocooperação, também chamada de mutualismo facultativo, que é quando as duas espécies se associam, garantem benefícios, porém não são prejudicadas com o seu fim. Existem relações mutualísticas dentro do oceano. A animação mostra essa relação entre o peixe palhaço e a anêmona. A animação mostra essa relação entre o peixe palhaço e a anêmona. A animação mostra essa relação entre o peixe palhaço e a anêmona.